A Lenda Ilusão estreia segunda-feira, dia 7 de fevereiro, a nova novela das seis, na Globo. Vem aí trazendo uma linda história de amor e um grande elenco. A Lenda Ilusão, a nova magia das seis, assinada por Alessandra Poggi. Veja agora qual é o elenco. Antônio Calone. Paloma Duarte, Marcelo Novaes, Malu Gale, Paulo Bete, Bárbara Paz, Gabi Amarantos, na sua primeira novela. Heriberto Leão, o nosso Gael. Alexandra Ritchie, Lima Duarte. Jaime Matarazzo, que tá bem diferente, gente. Rafael Vitti, o nosso Pedro. Carla Cristina Cardoso. Luciano Quirino. Arlete Salles. Larissa Nunes. Olivia Araújo. Marisa Hort. Então, galera, o que vocês acham da nova novela das seis? Eu acho que vai ser sucesso, até porque é uma novela bem esperada, né? A estreia de Larissa Manoela com o nosso Pedro na nova novela das seis. Então, deixa aqui embaixo o que vocês estão achando do elenco da nova novela. Aproveita também, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, pois assim você ajuda muito, muito o nosso trabalho.